Ok, tudo em cima Mas você quer que eu tire foto tua ou dos lugares? Eu vou tirar agora isso aqui Não, ou dos lugares Aqui do lugar, eu quero a minha Aperta onde aqui nessa máquina? Liga aí, liga ela É aqui? É Hum, ficou ruim do teu lado aí Essa aqui tu botei não Você vai com a gente Quer dizer, você já foi pro Brasil com muita gente Mas você vai acabar indo agora também com a gente Você já bateu aqui? Não dessa aí não Tá Caralho, cadê? Agora Pisa o freno Primeira Vamos olhar Ah, tá no pedal shift Automático No freio de mão Esse tá automático Ah, tá automático? Cadê aí, porra? Vai devagar, pessoal Pelo amor de Deus É melhor sair do automático que tá no manual, não? Não tem embreagem, não Eita, tá bom? Tá Ok Segura aí Corra Direto ou esquerdo? Esquerra Esquerra Mas você tá incomodado aí, não tá não? É Aspeta, meu carinho Tá bom Isso tá bom? Não, esse tá baixo Tá baixo, vocês miram a roda, o jogo de roda? Tá Alô, tá bom Já vocês miram as trichas na terra Não, mas eu quero que tire foto também, ué Você já conta o tempo a partir da saída dali? Como? O tempo, 20 minutos, você conta a partir da saída dali? O tempo está um percurso aqui Aqui tem um percurso estabilido de 20 km a 20 minutos Tranquilo A primeira A primeira A la direita Da cá? Sim É Agora, devagar Devagar Para Para Acelera Caraca, o que isso aqui apareceu? Caralho Jesus Está caindo tudo Meu Deus do céu, quero ir embora Ai eu quero ir embora, eu quero ir não E eu não pisei tudo não Não pisei tudo não Meu Deus do céu O controle de estabilidade tá ligado, tá? Tá ligado, tá. Eu vim aqui, eu peço, pô. Eu não dou, eu fiz a dona. Minha Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Ai, não quero isso não. Vou te deixar ficar reclamando não, porra. Vou te largar aí. Nossa, mas é demais. Quantos quilômetros vai com essa aceleração? Chega o mês 110, 140. Não, aqui, no máximo. Aqui no máximo do seu carro? 310. Quanto? 310. Não quero, não. A gente vai chegar um pouquinho. Como é que é agora? Agora vamos na terceira ou na esquerda? A outra? A outra? A outra? A outra? A outra? A outra? Tá com o meu celular aí? Com meu celular. O que que tem o celular? Vai no meu celular. Filma com meu celular também. Eu não sei o teu segredo aqui. Só... Doze? Cinquenta e três onze sete nove. Hã? Cinco três onze sete nove. Para. Para, para, para. Para. Estou com o cara aqui. Para o carro mesmo. É isso aí, seu amigo. É isso aí. Não, não vou tirar a família porque eu não sei o teu. É hora. Para, para, para. Atrás não está em baixo. Aqui a curva está muito aberta. Então vocês aqui podem acelerar todo. E na frente está na rotunda. Mas... Tem uma rotatória mais na frente. Tá bom? Não. Pode. Tudo. Tudo. Não. Não. Tô... 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 Primeiro na direita. O que? Caralho, Tiazo! Meu Deus do céu! A parte de vocês está ótima. Esse golem mirou a velocidade, 180? Deu 200. 200? Está fácil, não é? Vamos de novo? Aqui tem na rotunda. Tudo bem, mas vamos acelerar de novo. Claro. Na rotunda, vamos acelerar à esquerda. Para cá. É. É. É.